A Defesa Civil de Maceió coordenou um simulado de emergência no Pontal da Barra. O exercício de ativação do Plano Global de Atendimento para situações de emergência serve para treinar a comunidade e os órgãos públicos e privados envolvidos. Nove horas da manhã, a sirene de uma empresa instalada no Pontal da Barra toca. Um aviso sonoro alerta os moradores do bairro sobre um acidente com vazamento de gás tóxico. Mas calma, esse alarme faz parte de um simulado, realizado anualmente pela coordenação de alerta e preparação da comunidade para emergências locais. Nesse processo de evacuação, a gente vai fazer várias análises para onde essas pessoas devem ser levadas, se alguma pessoa que foi, que está se sentindo mal, para onde essa pessoa deve ser levada, quanto tempo a gente tem de deslocamento até esse hospital, até o HGE, enfim. Os funcionários da empresa mineradora também participam do exercício. Eles são evacuados do prédio pela Brigada Socorrista. São exercícios que permitem que a gente vá corrigindo rotas, que permitem que a gente vá trabalhando na melhoria e permitindo que, em caso que haja algum tipo de problema, essas pessoas estejam minimamente preparadas. Aos poucos, os moradores também vão chegando. A artesã Alzeny mora há 15 anos no Pontal e sempre participa do simulado. É muito importante para a gente ver como é, né, que vai ser no dia que vier a acontecer, né? Os feridos também são levados para o ponto de encontro. Eles recebem os primeiros socorros no chão da quadra de esporte. Os casos mais graves são levados para o HGE pelas equipes do SAMU. Durante o exercício, as principais vias de acesso do bairro do Pontal da Barra foram interditadas e o treinamento levou em torno de 50 minutos. Além do plano geral, cada um dos órgãos envolvidos no simulado testaram os planos individuais deles de atendimento de emergências e de controle da população. A próxima etapa do simulado será fazer uma análise dos resultados dos exercícios feitos no local.